Galera, essa etapa aqui nós vamos escolher o Hardware para minha irmã. O que eu estava olhando, galera? Eu vou comprar uma placa barata e que vai atender as necessidades dela e que seja superior a GT 240. É uma placa que me chamou muita atenção porque ela tem um desempenho bom em jogos e ela é barata, essa R7 250, galera. Ou seja, eu vou sair de uma Nvidia e vou para a AMD. Eu gostei muito, vi vários reviews dessa placa e achei ela um bom custo-benefício. Então o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou procurar essa R7 no Mercado Livre, de preferência a DDR5, porque é mais rápida. Eu vou tentar achar o melhor preço no Mercado Livre. Tamo aí, galera, nas compras para o Mercado Livre, o que é importante a gente observar? Toda vez que você for comprar um produto, vamos supor, eu quero essa R7 aqui, por exemplo, de R$240. Que eu estou fazendo só uma simulação, galera. Você vem aqui e confere a qualificação do vendedor. Ou seja, é um rapaz que já tem 100%, né? Na verdade, eu não sei se é um rapaz ou se é uma garota. É um vendedor que tem 100% de aproveitamento, como vocês podem ver aqui. Isso aqui já é uma grande informação para a compra vir a dar certo. Então, quando você for fazer uma compra, você olha essa qualificação. Isso é muito importante. Bom, galera, eu vou procurar uma R7 aqui, que vai atender as minhas necessidades. E assim que eu encontrar, eu já volto aqui e mostro para vocês quanto que eu paguei nela. Bom, galera, depois de um dia inteiro de busca, encontrei uma placa, uma R7-250, uma Safira, né? De 1GB de RAM, de um vendedor com ótima qualificação. E eu resolvi comprá-la. Ela está com duas aletas do cooler quebrado, que ele descreveu, mas isso aí para mim não é problema. Depois eu compro um cooler desse no Aliexpress, não é caro. Agora eu vou aguardar essa plaquinha chegar. Então, galera, a próxima etapa era encontrar um CPU que não tivesse placa de vídeo, pois a placa eu comprei a R7 mesmo, 250. E eu encontrei esse CPU que eu gostei bastante da configuração dele. É um... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. É um quad-core, que é 8400. O meu era o dual-core, é 8400, né? Esse aqui já é de quatro núcleos. Ele tem 8GB de RAM. Aqui ele está com esse sistema operacional, mas isso eu vou trocar e tudo. Ou seja, já consegui um up de peça. Estava com um core 2-duo, passei para um quad-core, com 8GB de RAM. E esse aqui tem 200 e... 300, perdão... 320 de HD. E um fator que eu gostei bastante, que ele já vem até com monitor. No caso, eu já tenho monitor, se eu resolver aqui depois, eu efetuo a venda desse e abato no preço que eu comprei. Então, galera, comprei lá. Como vocês puderam ver, a placa divide por 145 aproximado, mais 380. Vamos abrir aqui a calculadora para a gente avaliar a diferença. Agora, galera, vamos ver aqui a diferença de valor do PC que eu estou vendendo, para o PC que eu estou montando. Esse aqui, no caso, eu paguei 380, mais o valor da placa de vídeo, que foi 100, aproximado, 145. Me dá um valor de 525. Esse valor, menos o PC que eu estou vendendo, que é de 420. Vamos ver quanto eu tive que interar. 105 reais, galera. Na verdade, esses 105 reais é o que eu tive, digamos, de prejuízo. Um up tremendo. Agora, eu vou esperar as peças, todos os componentes chegarem. E vamos testar. E vamos até fazer um comparativo entre um computador e o outro.